Bom dia Rio de Janeiro, o Dunga é o novo técnico da seleção oficialmente, vamos pra lá. Vou responder com a pergunta dirigida a mim com relação ao Gilmar. Todos nós sabemos que o Gilmar era, estou colocando no passado, era empresário. E eu tinha certeza absoluta que após a divulgação do Gilmar, a sua vida seria levantada em todos os aspectos, toda a sua vida. Tomei até conhecimento de uma filha que se encontra no exterior, não é verdade? Então, tinha certeza absoluta que pelo cargo que ele viria a ocupar, toda a sua vida, em todos os sentidos. E o que restou? O que restou? Que ele, então, era empresário. Só me resta cumprimentá-lo. Não vi nada a respeito dos seus antecedentes, em qualquer sentido, em qualquer sentido, muito ao contrário. Houve vários elogios, como atleta, como atleta, como homem, como chefe de família e, principalmente, a integridade em todos os sentidos. Nada contra a sua moral, nada contra a sua honestidade, nada. Então, eu posso garantir que, com relação ao homem Gilmar, a pessoa Gilmar... É um pequeno problema aí na nossa transmissão. Então, eu quero...